Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Hobbit, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos aí ver nossas compras da segunda-feira, toda semaninha a gente vem aqui para ver o que temos de itens lá no Tenchim e já falo que veio a forma Umbra, lembrando gente, para você ter acessado o Tenchim aqui você pode vir no seu painel de sindicatos, é um atalho, e vem aqui em diversos e tem aqui com clave neutro, vamos dar uma olhadinha lá, vamos visitar nosso Tenchim Bom gente, aproveita que assim, essa forma Umbra, tudo bem que custa bem caro, são 105, se não me engano são 150 esses de aços mas vale a pena porque ela só vem cada dois meses, lembra, você tem aqui a cada dois meses o Tenchim alguns eventos que eles lançam, e também tem aqui, você vai pegar na Nightwave aqui, você vai perceber que vai ter uma forma Umbra mas lá no finalzinho, beleza? Então é uma coisa bem rara, aproveita e deixa o seu ar firmezinho aí mais forte vou vir falar com o nosso Tenchim, vou conversar com ele, Honra do Percursos de Aço olha lá, tá vendo? Temos seis dias, você pode comprar uma, custa 150 esses de aços, gente, tá? e vou deixar aqui no finalzinho do vídeo, umas builds que eu fiz agora, os vídeos são recentes dá para você formar aí tranquilinho, tá? Você vai gastar aí umas, sem bônus, sem nada, você vai gastar umas quatro horas mais ou menos para formar todo esse volume de 150 esses de aços, beleza? Então compra aqui, e é o diagrama, tá? e para você construir, ó, tá vendo aqui, ó, precisa de uma forma Neurod, só uma forminha, beleza? Vale a pena, vou comprar aqui, ó tá? Comprou, vai embora, e vem aqui, ó, aproveita também a minha deixa e compro logo também aqui, ó, um Riven, né? um decodificador de Riven falando em Riven, gente, o Pertesk aqui, ó, como hoje é segunda-feira, sempre eu deixo para segunda-feira você vai comprar Rivens só que a gente garanta que agora tá difícil, porque eu só tenho dois espacinhos de Rivens quer ver aqui no meu arsenal? E acho que é o auxílio único que eu vou poder comprar e vou ter que revelar alguns aqui, ó vou mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo aqui, ó, espaço de Riven? opa, aqui, ó, tá? 148, 150 então eu só tenho dois espacinhos aqui, vou comprar e vamos ver o que vai dar, tá? vamos dar uma olhadinha ali e também, eu tô com um Rivenzinho bacaninha, rapaz nessa, sabe, eu vou juntando, eu vou te mostrar depois o que eu fiz aqui, né? vamos aqui na Vigília de Ferro onde eu vou comprar dois Rivens antigamente, era um por semana, agora são dois tá bom você vai precisar do que? Fragmento de Rivens, onde você encontra isso? fazendo missões no percurso de aço, tá? ou também tem uns alertinha que também é uma boa, se você não quiser fazer missões, quer ver? deixa eu mostrar para vocês aonde vai fazer deixa eu aproveitar aqui no finalzinho vai ter um NPC lá no finalzinho, na capotinha, tá vendo? vou lá comprar meus dois Rivens com ele se for ruim se for meio chatinho para revelar, eu já compro e revelo ó, tá vendo aqui, ó, dois dias, né? vou comprar um aqui ó, dez fragmentos de Rivens, foi de bola, vou comprar mais um aqui comprei ele, tá? de Rivens, legal e mais o último aqui posso comprar dois por semana, tá? são dez fragmentos de Rivens que ele gasta, é pouquinha coisa, tá? você pode também trocar por, tá vendo? fragmentos de Rivens por cuba mas eu prefiro não gastar com isso daqui não, tá? e nem por crédito, acho que é mais fácil se você quiser trocar, se você quiser de cuba faz a pulpa de custo de aço e troca esses de aço por cuba é mais interessante, tá? ó, um detalhezinho, gente, ó só para poder dar um bônus para vocês sempre que você puder se você não quiser fazer muito deixa eu ver aqui, ó em construção de custo de aço quando você tiver essa chavinha aqui, ó tá? quando você fizer o custo de aço ó você vai ter sempre essa chavinha disponível, tá? ó, não tem deixa eu ativo aqui, ó você vai ter o que aqui, ó as missõeszinhas do custo de aço, tá? ó, tem 11 hordas para pegar aqui, ó são 5, 5 são 10 e 25, tá? é, 25 não dá para você brincar para pegar isso aí, viu? é uma boa, tá? bom, vamos dar uma olhadinha no Rivens aqui aproveitar que foi que eu peguei posso vir aqui e vamos ver o adquirido posso vir aqui, ó ordem, recente, tá? ver esse Rivens aqui, ó matar 57 inimigos por finalização é fácil foi vara deixa eu ter 3 torres ah, isso aqui está tudo fácil é, então, ó estou vendo aqui, ó se eu mostrar para você aqui, ó está vendo? me encheu, está vendo? quando o meu o meu o meu espaço de Rivens está no máximo isso acontece eu não consigo fazer pelo menos eu não conseguia fazer, né? eu não consigo fazer incursão, quer ver? eu acho que habilita a primeira mas não habilita a segunda, quer ver? ó isso que vai aceitar aceitou, é, aceitou só que eu achei depois na última se eu não me engano eu não consigo fazer ele me bloqueia porque o que acontece? se eu ganhar um Rivens isso era antes eu não cheguei a fazer dessa maneira depois dá uma dica, gente vê se eu fizer full se ele vai me dar o Rivens acho que não vai dar, né? acho que vai me travar falou? então essa é uma maneira que você está conseguindo ah, aproveitando que está aqui, né? já vamos fazer nossa fominha umbra aí lembrando, essa conta aqui minha conta mais ser a 10 eu não uso personagens Primes então eu só ponho a umbra no que eu tenho aqui, ó entendeu? eu tenho 11? rapaz, eu tenho mais umbra do que do que personagem vai ser ela construindo aqui ah, então é só uma coisinha, gente as formas umbras eu não aconselho fazer isso mas a gente gosta, tá? até você pode colocar aqui, ó quer ver, ó nossa melizinha ó, se eu colocar aqui ações e colocar formas polarizar, né? eu posso colocar uma forma umbra numa arma eu não costumo não fazer isso até que tem umas armas que dá vontade tipo a crona e tal tem umas arminhas que até dá pra brincar mas eu tenho uma dó, rapaz eu só ponho forma umbra no personagem só porque além de eles poderem nerfar né? a arma a arma pode depois formar uma porcaria então eu prefiro não gastar minhas formas umbras com isso aqui falou, gente? então deixa o like aqui no vídeo e se você tem gostado do videozinho aproveita se tem uma semaninha aí pra pegar sua forma umbra que tá de... é, de graça não tá lá, né? mas vale a pena falou? e também, gente não esquece tá? que você tem aqui uma forma umbra lá no finalzinho né? mas vai demorar aqui um bom tempo aqui até você conseguir isso aqui falou? deixa eu laqui pro vídeo tchau tchau